Oi, oi! Começando esse vlog de Carlândia, um distrito que eu acredito que seja de Indiara. Já rodei duas horas de Goiânia até aqui, não sei a quilometragem correta, mas estou indo rumo a Rio Verde, porque vou para Lagoa Santa, uma cidade pequena, em torno de uma lagoa de águas termais, tipo Caldas Novas. Então se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, com dicas de lugares, lugares novos para conhecer em Goiás, continue assistindo. Agora eu vou ali comer um pão de queijo, porque saco vazio não para em pé. Já se inscreva no canal e ative também as notificações. Paramos aqui em Tarumã para almoçar, já era duas horas mais ou menos. A gente ficou com receio de chegar em Lagoa Santa e não encontrar mais almoço. Paramos aqui. A estrada até Caçu estava muito boa. Aqui já começaram os buracos e tal, então a gente está indo mais devagar. Então saíram daqui agora meio dia e meia, ou duas e meia, então devemos chegar lá ainda daqui três e meia, mais ou menos. Gente, chegamos aqui em Lagoa Santa, que é um município de Goiás, que tem mais ou menos 1.500 habitantes, de acordo com o último censo. Aqui é o lago municipal da cidade. Olha, a gente está no interdício aqui, bem, bem bonito. E aqui para essa direção, tá as Termas, né? A Lagoa Santa mesmo. Inicialmente, esse era um distrito da cidade de Itajá, mas aí como foi crescendo por causa da Lagoa, que é o principal atrativo turístico da cidade, com temperaturas aí que variam de 26 a 36 graus Celsius, né? Então a Lagoa de Água Natural é termal mesmo. E aqui na cidade tem vários clubes. Eu estou de frente para o Balneário Central Park, tem o Arquira, tem muitos outros. E aqui no fundo passa o rio Aporé e do lado de lá já é Mato Grosso do Sul. Então é bem legal conhecer, vale a pena. Tem muitas excursões que saem de Goiânia para Lagoa Santa, então vale a pena você vir conhecer. Como nós já chegamos tarde, vamos deixar para ir para a Lagoa amanhã. Então a gente, né, se acomodou no hotel, veio aqui dar uma voltinha na cidade e tal. Muito, muito bonito. Oi, oi, bom dia. Começando esse vídeo aqui do rio Aporé, do um lado Goiás, do outro lado, provavelmente aqui, Mato Grosso do Sul. E a gente está pegando um solzinho, hoje amanheceu com 14 graus. Estamos com um pouco de frio, mas aqui no sol está bem agradável. Vamos ali na outra cidadezinha, que é Aporé do Mato Grosso. É Aporé? Não, tem outro nome. Não sei o que é do Mato Grosso. Vou pesquisar e vou deixar aqui e depois a gente vai lá para as termas e eu mostro para vocês. Já se inscreva no canal e ative também as notificações. Gente, tinham me avisado que a entrada aqui na Lagoa só no dinheiro, mas eu esqueci, né? Então estou indo aqui numa lotérica sacar dinheiro e tal, porque só aceita dinheiro. Não aceita pizza, não aceita cartão nem nada. Mas é tudo muito perto, assim, então tranquilo. Tudo muito perto. Você sai das termas, você já está aqui de frente à lotérica, já tem restaurante, já tem tudo. Ai, desequilibrei. Prontinho, passei o Pix na lotérica, eles me deram dinheiro. Isso é ótimo também, né? Você não precisa sacar da sua conta, você paga no Pix. E agora eu estou voltando uma das termas para pagar a minha entrada. E a maioria dos lugares aqui tem alguns restaurantes aqui perto das termas. Tem um banco nessa rua, tem um lá em frente, mas tudo à vontade. Isso aqui é R$40 por pessoa. No meu hotel também tem restaurante, lá também R$40 por pessoa. E aqui de frente tem um que é R$35 por pessoa. Não é um preço ok, é um preço justo, não é nada muito caro. Virando aqui, eu vou abrir um tozinho. Dá para chegar nas termas. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.